Fala galera, eu sou o Guilherme Trindário, você está no canal RTF e hoje um RTF diferente. E o título a gente não sabe ainda, mas eu acho que vai ser RTF Ideias Idiotas. Apenas gerando conteúdo estúpido pra vocês, enterter e passar o tempo aí na sua casa. E o vídeo de hoje é uma sugestão de um telespectador que quebra um taco de beijo com a canela. Segue aí. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai deixar rolando como é que aconteceu todas as coisas, então confere aí, não tem edição, não tem corte. Sem censura. Não tinha taco de beijo, a gente comprou esse que no anúncio do Mercado Livre dizia que era taco de beijo. Mas isso aqui eu acho que é um porrete. Dá uma olhada. Recado rápido antes de começar o vídeo. A Máximo, a cada 50 mil novos inscritos aqui no canal RTF, vai fazer um sorteio de seus produtos. Então, chama a galera, compartilha com seu colega de treino, manda a galera se inscrever que logo está rolando mais um sorteio por aqui. Caso você queira se inscrever e comprar alguns produtos da Máximo, link na descrição com o cupom de desconto do canal RTF. O que que tá fazendo com essa porca aí, né? Não, mas se eu for tentar o problema, eu vou te dar uma... Não, vamos fazer, vamos testar aqui a paradinha do cabo de vassoura. Olha, o esquema vai ser que aí, ó, você vai segurar aqui o trem. Segura um trem aí. Um? É, segura um. Segura todos. Não consegue? Vai tentar segurar o mais reto possível aí pra nós alinhar o trem. Assim, ó. Aí, bem aí. E agora o carro? Errei. É que nem tomar uma canelada, tá ligado? É que o Felipe não caprichou na hora de comprar, ele falou, ele compra o mais vagabundo que já vem se farelando na mão. Ele comprou mais. Pois é que ele quase tomou um... Sagato. Vai lá, segura a pontinha aí. Vou tentar ali um. Tem um, dois, três, quatro lá. Esse é o de teste. Se não der, não deu. Esse carro de vassoura não é pra você ser tão duro assim. Caralho, velho. Eu não vou conseguir quebrar um carro de vassoura. Sou muito frouxo. Tá, mas deixa ele assim, ó. Senão ele inclina. Assim. Deixa eu aquecer. Não, não, não. Ele é aplicado aí uma... Anestesia, né? Só aplicar uma anestesia aí, né? Que eu não senti o... Bebe, matrei, matrei, matrei. Vamos pro segundo. Vamos tentar dois no mesmo tempo? Será? Será? Que peda puta. Até três, Giléia. Ah, não, peraí. É porque depois não vai dar pra tentar três junto, né? Porque não vai ter mais três. Não, eu quero tentar mais uma vez de um só. Não, eu vou pegar com as duas pernas cagadas aí. Deixa eu cagar uma só. Segura bem aqui, né? E aí, pai. Aí, ó, como deu um tico-tico ali, ó. Lógico, tá doendo a minha canela agora, né? É isso, cara. Chamou o Jordão aqui, senhor. Antes eu me peguei de surpresa, tá ligado? Agora, agora, agora eu já não consigo mais me enganar. Vou me enganar. Calma, meu. Eu tô com medo de forçar muito aqui, se quebrar, eu cair. Não, só segura assim, ó. Não, não, pai, só fica acima aqui, pra ele não ir pra uma área e pro outro aqui, ó. Não, não, mas beleza. Só formando. Beleza é teu ponto fraco. Cara, é brilhoso você ficar aí... Ensaiando, tu acha? Não, tem que ir e dar, né, pô. Você acha que não é você? Então mostra pra mim como é ganhada. Não, não. Depois eu te explico. Tá. Puta que pariu. Tô cagado. Agora que caguei na faroada, é. Fei dor na farinha, gado, né? Quem tem cú tem medo, né? Também tu escolheu esses... É, os únicos que tinha, cara. Só tinha. Eram os últimos ainda. Tô com medo de me cortar. Sabe? Que nem ele... Passa uma bandagem na perna. Só vou aí. Pega a bandadinha ali, ó. Passa a bandagem, ó. Não tem... A bandagem vai ficar muito estofada. Não, mas falta só pra mim. Não, tá certo. E chamar aquele cara lá do... De Amazonas lá, tá? De Amazonas? De namorava aquela... Aquela mulher lá, tá? Tá joelinho? Qual o nome dele? É aquele cara lá que namorava aquela mulher lá que... Aquele cara lá que respirava, pô. Que respirava? Pô, sei lá que lá que não deu o braço, pô. Como é que não tá bom? Ah, pô... O padrasto... O padrasto do Patrick, pô. Qual o nome dele, né? Você lembra, menina? Eu não, seu parceiro. Você que trouxe ele aí. Eu quero que você patrocinasse ele. Ah, eu vou patrocinar com quem? Não tem nem pra mim. Vem virar pros outros. Ah, vai ter que ir naquele bloco, mano. Ah, o cara. Aí, ó. Agora, pra eu não cortar, não vai, eu acho, né? Segura aí, geléia. Isso aqui vai resolver o quê? Pra eu não cortar, quando não entrar a farpa de madeira. Esse aqui é o meu meio daqui, ó. É pior que ela não é fraquinha, olha. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Agora é hora do momento estúpido que a gente tenta duas. Me sentindo mais confiante agora com a coisa, é, parece que sai essa margem de me cortar. Não sei o quanto melhor, mas psicológico, efeito placebo. Posso, vai ter duas? Ah, vai logo os três então, pô, só pra ficar no seu cu. Tá cheio da minha canela no seu cu, que ganha um monte? De pau. Caralho, pô, eu não quero falar nada, mano. Vai fora, viado. Tipo, bateu a primeira, bateu a segunda, é agora a terceira que eu vim só ensaiar, que é assim, tá ligado? Já tá, mas... Ai, pai, para! Faz muito tempo que eu não dou uma canelada em nada. Vem aqui assim, mano, que eu vou bater aqui assim, ó. Tipo, não é pesado, assim, não precisa dar um chute forte. Mas dói a carne, assim, tipo, parece que, tipo assim, ó. Se eu pegar, por exemplo, assim, o geleia, que é assim, ó, empurrar contra ele aqui, vai quebrar. Fácil. Mas a sensação, tipo, que dá a dor, é, tipo, é essa sensação do chic... Ô, deixa eu aqui, eu tô explicando para o vídeo aqui, ó. É do chicote aqui, ó. Dói? Você entendeu a ideia? Dói ou não dói? Demais. Demais. Não, geleia, tem que ser aqui, ó. Não, mas quebrar assim. Aqui, assim, ó. É porque eu vou bater meio pra cá, assim, ó. Sim, mas quebrar assim é fácil, o cara vai ser quebrar assim, ó. Ah, tá, não. Tá, mostra pra mim, como é que é, então. Tá ali, lá. Daqui pra cá, assim, ó. Daqui pra cá? É assim, ó, tipo assim, ó. Assim, então. Dá ele com a canela, não com a almofadinha do tênis. Eu tô dando com a canela. Tá dando com a canela. Esse está com o peito do pé aqui, ó. Tá a canela, viado. Tá aqui, filho. Quero ver. Quase tá pegando a canela, ó. Aí, geleia, continua. Mas não. Vem cá. Aqui, ó. Ó. Olha. Olha aí. Tira a botinha agora. Tira a botinha. Deixa eu pegar aqui, mas quebrou. As duas já quebrou, galera. Ah, deixa assim. Não, continua. Não, deixa assim. Vai lá, vai lá. Quebra tudo. Aí. Tá quase. Tá com... Essa aqui tá quebrada, já. Essa aqui, ó. Não, tem que ser aquela lá, pô. Aquela tá quebrada. Não, mas já quebrei. Vai lá. Não tem mais coragem. Agora tirou a coragem, né? Tirou a coragem. Me dá essa botinha aqui. Coragem. Já com a palminha, viado. Vai. Pra palminha não, com a língua do tênis. Não, não só, então. Não, não. Vai, geleia. Você falou que era uma fichinha. Não, pra você. Pra você, nada. Pimenta no rabo dos outros é refresco, né? Vai. Dá-lhe uma vez só. Peraí, peraí. Tive bem pesado, geleia. Dá-lhe um patasso. Uma vez só. Tá doendo. Hã? É só dois, geleia. Vai, vai, geleia. Dá-lhe uma vez só. Não, geleia, tá quase. Geleia, você tá quase quebrando. Ah, porque você falou que era fácil, pô. Vai, dá-lhe, dá-lhe. Geleia, dá-lhe uma só. Ei, concentra. Puxa o ar. Dá-lhe, vai. Não dá, não dá. Quase quebrou, geleia. Não, não pode. Quase quebrou, geleia. Não, não pode. Geleia, quase quebrou. Esse daqui eu acho que tá meio quebrado já. Não, você tem que... Esse aí quebrou. Esse aí quebrou. Esse aí quebrou, ó. Tá quebrado? Tá bom, tá bom. Ó, se eu bater tipo assim, ó, com o tênis aqui, ó. Segura aí, só. Segura ele, fica assim. Deixa eu acompanhar só. Por exemplo, assim, ó. Segura aí, bem assim. Se eu bater assim, ó. Amorteceu, quase eu sei que eu quebro uns três. A força não é o problema. O problema é só a dor na canela. O que eu vou falar pros meus filhos depois? Segura aí, geleia. Só pra ensaiar. No três, tá? Três. Hã? Ó, sobrou um ainda. Como que é o Gonçalves? Você quebrou o que eu já tinha quebrado já, pô. Lógico que não. O que você tá quebrado é aqui, ó. Não, mas foi os dois que eu tinha quebrado. Os dois, pô. O que eu tinha ficado torto. E por que esse aqui não quebrou? Porque esse aí foi o que você tava ali. Não, por que esse aqui não quebrou? Porque é que nem eu te falei. Não, eu digo aqui. A ponta escapou? Não, é. Escapou. Mas aí tá meio torto. Pois é, mas não quebrou. Ah, não, tá aqui, ó. Não, tá meio torto. Deixa eu quebrar as costas, esse é o último. Esse aqui tá quebrado já? Não. Sim, ó. Só pra explicar. Só pra explicar. O Felipe ali, ó, é filmador. É o filmador. Filma a dor. Ele filma a dor. Ele vai filmar a dor. Sai, sai, sai. Vamos fazer aqui. Não, não. Na bunda. Não, porque na bunda. 50 pau, Raul, Gilé. Aqui, ó, na coxa, aqui, assim, ó. 50 pau. Só aqui, ó, só aqui, ó. Você já me deu uma na coxa. Tá quase quebrado já. Vai, sai. Você já me deu uma na coxa já. Tá. Cadê o taco? Cadê o taco? Tá quebrado. Esse aqui tá quebrado. Tá quebrado. Tá quebrado. É que eu acho que você... Vai, Gilé. Vai mesmo? Segura aqui. Vai. Eu não vou tentar porque não cabe aqui, ó. Eu não como McDonald's. Eu não como McDonald's. Não como merda. Te pago um monte lá no Rua, então. Ah, não. Sobe mais. Uma semana te pago um monte lá no Rua. Uma semaninha. Sobe mais. Todo dia que você põe lá, tudo de lá, eu passo lá e pago. Uma semaninha aí você come lá de graça. Segura aqui. Não, mas eu tenho que segurar aqui assim, porque eu vou dar ele bem aqui, ó. Não, mas tem que segurar essa parte aqui, ó. Ah, tá, não. Superman. Eu vou quebrar a palma fina, tentar, né? Tipo, eu vou segurar assim, ó, Gilé. Bota a mão aqui, ó. Porque eu botei ele aqui pra cá. Assim? Não, é, deixa a mão ali. Eu vou bater aqui assim, ó. Não vai ter força. A gente vai segurar. Não vai ter força. Vai pular. Ela vai escapar da minha mão. Segura firme. Tenta botar pressão. Bota a pressão. Bota a pressão. Bota a pressão, Gilé. Tá mole assim. Não vai. Olha aí. Larga o peso em cima. Mas não tem como, cara. Tipo, ó. Pega assim, os dois pés assim, ó. Não, não. Tipo assim, ó. Pô, deixa os pés pra trás e põe assim o peso, ó. Se eu fizer isso, eu vou cair. Não vai, pô. Eu não vou conseguir quebrar mesmo. Não tem firmeza pra segurar no chão. Testa. Não tá, não dá. Já tô vendo. Isso aí não precisa nem testar pra saber. Testa aí. Não tem firmeza. Larga a pressão do corpo aí. Só pra ter noção. Em relação, tipo, ao tamanho da cabeça. Fica de frente pra lá. Ao tamanho, em relação à cabeça dele, ó. É vontade, cara. Esse tamanho é... Tá louco? 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 Tô empatando com a tira das faxinas ali. Elas quebram várias. Por isso que tem a bolsa pra vender cabo de vassoura, né? Então, nós estamos brutos que nem as moças. Então, pessoal, a ideia era tentar um taco de beisebol, né? Então, a gente fez a compra pelo Mercado Livre e vê esse taco aqui. Bom, enfim, a gente resolveu, assim, ó. Vamos fazer de forma progressiva. Vamos pegar um cabo de vassoura, dois cabos de vassoura, o taco de beise, pô. Mas, não dá. Só pra vocês terem ideia. Gelé, segura na ponta de um cabinho de vassoura aqui. Segura. Não, pega aqui, ó. Esse aqui, ó. Não. Pega um aí. Tá mais compridinho. Segura aqui, ó. Pega na mão, ó. Ah, só pra vocês terem ideia, eu vou botar meu pezinho aqui. Olha, eu sou muito leve, ó. Ó. É, segura. Segura. Não deixa ele baixar. Esse não vai querer quebrar agora. Tu viu como é forte esse cabelo de vassoura? A gente quebrou, ele é muito forte. Pega outro aí, que ele ainda tá quebrando. Esse aqui. Segura aí. É que eu acho que tá curto o lugar de quebrar aqui. Nossa, você viu, não sei o que não? Pega bem na pontinha. Pega por aqui. Né? Quebrou. Agora pega aqui na ponta daqui. Segura firme. E, olha como ele aguenta. Ai! Segura aí, geléia. Ai! Muita força. É, é forte. Segura aí. Só pra nós, pra ele poder pegar o take. Segura aí. Segura assim. Forte. Vai. É só pra mostrar como ele é pesado. Então, eu tomei o frouxo aqui, não vou ter coragem de tentar. O Gerardo não quer tentar o cabo tacou de bacon? Não, já quebrei dois aqui, ó. Vale ressaltar, quebrei dois aqui, ó. Beleza, galera. É isso aí, é isso aí por hoje. RTF Ideias Idiotas. É a participação do Gileia, por hoje é só. E até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.